Rádio TS Góspel 24 horas com você com você com você TS Góspel são exatamente 20 horas e 22 minutos então a partir de agora eu passo a palavra para o pastor Aguinaldo Glória a Deus Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Amém uma boa noite para todos os ouvintes que nesta noite Deus possa impactar a sua vida através da palavra dele que se encontra em Ezequiel 37 Aleluia a partir do seu versículo primeiro que fala veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair do espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e eis que estavam sequíssimos e me disse Filho do homem porventura viverão estes ossos e eu disse Senhor Deus Tu sabes esta palavra a palavra é uma certeza a certeza de que tudo que profetizamos tudo que pedimos crendo recebemos e também a certeza de que os vales que podemos passar que podemos ver temos a certeza que o nosso Deus nos permite para que possamos aumentar nossa fé porque aos olhos de muitos quando se trata de vale se trata de um lugar que ninguém quer passar ninguém quer entrar no vale ninguém quer passar no deserto mas é no deserto aonde você ganha experiência aonde você madurece é no deserto aonde Deus trabalha nos corações nas mentes e faz o nome dele ser glorificado porque no deserto nos sentimos só no deserto no vale muitos que dizem ser nossos amigos se afastam de nós mas existe um Deus todo poderoso que nunca se afasta nem de mim nem de você existe um Deus que quando ele dá uma ordem e quando ele fala na palavra dele que é conosco verdadeiramente ele é conosco porque não importa a minha e a sua situação não importa o que estamos passando no atual presente mas o que importa é que o nosso Deus permanece conosco e diz para mim e para você nesta noite pode reviver esses ossos essa situação que hoje você pode até estar vendo ou passando você pode imaginar será que eu vou sair bem dessa situação será que ainda existe algo diferente para que eu possa me alegrar mas Deus nos traz aqui esta noite para te dizer profetiza na tua casa profetiza na tua parentela profetiza profetiza que aquela porta de emprego é tua aquele emprego é teu profetiza que aquele que saiu de casa vai voltar porque Deus é fiel profetiza que aquilo que você perdeu Deus vai te dar de volta porque sabemos que sabemos que há situações que Deus permite mas também há situações que Deus quer trabalhar os nossos corações Deus quer ver até onde vai a nossa fé então que nesta noite você tenha certeza a convicção que Deus nos trouxe aqui para te alertar e para te dizer não está nada perdido não está nada fora do controle o nosso Deus está vendo tudo aonde disseram que você não ia chegar o nosso Deus nos trouxe aqui esta noite para te dizer eu estou contigo eu vou te levar quem vai te conduzir sou eu você pode até pensar mas hoje eu estou desempregado eu não tenho nada você pode até imaginar hoje me abandonaram mas o nosso Deus lhe diz esta noite todos te abandonaram mas eu estou contigo e se aquela porta fechou eu tenho outra melhor para você se você pode estar cabisbaixo porque tiraram algo de você não se importa o nosso Deus vai te dar o melhor não existe nada melhor do que a presença de Deus a Bíblia fala que buscar o reino dos céus e as vossas coisas serão acrescentadas Deus conhece a sua situação conhece o que você precisa sabe o que você está passando e te diz nesta noite aquieta teu coração eu estou no controle o dono da tua vida sou eu faça sua profetizar acredita e confie que eu sou Deus que tudo posso fora de mim não há outro Deus assim como eu levei ele até o vale mostrei os ossos secos posso te dizer eu permiti essa situação na tua vida para te dar algo novo para te dar algo melhor e para te dizer eu cuido de ti você vai chegar porque foi eu que te prometi você vai cantar o hino da vitória porque comigo é vencer ou vencer então que nesta noite você possa ter a certeza que só quem canta vitória é quem está com Deus é quem abre o coração para Jesus se você nesta noite está ouvindo esta mensagem não é evangélico levanta tua mão aí que Jesus vai te aceitar abra tua boca e diga Jesus eis me aqui eu te aceito como Senhor e salvador da minha vida se você pode pensar mas eu estou afastado não importa dobra o teu joelho levanta as mãos para o céu se arrepende dos seus pecados faça uma nova aliança nesta noite porque não há outro caminho o caminho é Jesus o caminho é Jesus para a salvação o caminho é Jesus para a vida eterna e que se tudo isso você pode até falar eu não tenho forças mas peça as forças a Deus peça sabedoria como o rei Salomão pediu e tenha certeza que nesta noite Deus nos conduziu até este lugar para te garantir a vitória tua a vitória é tua porque quem te escolheu foi Jesus de Nazaré e que no meio desse vale seja profeta não seja osso seja profeta com a convicção com a certeza de quem é profeta é escolhido por Deus em o nome de Jesus fica com esta breve mensagem com esta certeza da palavra de Deus e que Deus continue abençoando a todos para a glória de Deus em o nome de Jesus amém